Vamos para a região nordeste, onde um homem e uma adolescente foram detidos pelas polícias civil e militar. Os dois são investigados pelo delito de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aconteceu na cidade de Medina. A vítima é um motorista que foi surpreendido com disparos de arma de fogo e bateu a carreta que dirigia em algumas árvores no acostamento de uma rodovia federal. Nas imagens cedidas pela polícia, a casa dos suspeitos são cercadas. Houve correria para não deixar o alvo escapar. A ação é uma resposta à morte do caminhoneiro que dirigia esse veículo. O que parecia uma ocorrência de acidente era um crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Um homem de 28 anos e um adolescente de 17 foram detidos. O roubo de cargas a caminhoneiros no Vale do Jequitinhonha é alvo de constantes investigações. Desde o final do mês de agosto, a Polícia Civil de Medina investigava um casal suspeito de praticar crimes à margem da BR-116, contra caminhoneiros e contra estabelecimentos comerciais. Em um desses casos, os suspeitos obrigaram a vítima a fazer um depósito em PIX para um dos integrantes do grupo. O delegado Danilo Fernandes confirmou as informações sobre os suspeitos. Complementando as informações relacionadas à operação que ocorreu ontem, 5 do 9, aqui na cidade de Medina, a gente informa que os capturados, eles também foram autores de outros roubos a motoristas, né, que trafegavam aqui pela BR-116, no perímetro urbano de Medina, como também eles foram autores de mais dois roubos a postos de combustíveis aqui na área, né. Esses envolvidos, eles vão responder também por todos esses crimes, né.